Era início de tarde quando Robson Rosa Rezende veio até a casa. Bastante alterado, usou uma faca para furar os pneus do carro da família, estacionado na rua em frente à residência. A ação do homem de 31 anos causou revolta nos parentes, pai e filho. Jacob e Paz de Oliveira, que era cunhado de Robson, e Jacob e Paz de Oliveira Jr., sobrinho. O vídeo gravado por um morador mostra os homens tentando impedir a saída de Robson, que joga o carro por duas vezes para cima das vítimas. Repare que enquanto o filho tenta proteger o pai, o homem gata a marcha ré. A mulher que aparece de blusa rosa entra em desespero ao ver Jacob e Paz, o homem mais velho, ser atropelado. O menino falava para ele, não faz isso com meu pai, não faz isso com meu pai. Defendendo o pai dele, ele saiu do carro com a faca preta enorme, veio para o lado deles e começou a pôr a perna, tipo um chute, e começou a esfaquear. Outras pessoas tentam se aproximar. Quando percebem que Robson estava armado, recuam. Depois de atropelar o cunhado de 65 anos, que ficou caído exatamente nesse ponto, Robson desce do carro furioso e vai em direção ao sobrinho, que tentava defender o pai. O jovem foi atingido por vários golpes de faca. E os últimos segundos de vida foi nesse monte de areia. Com os gritos, o Yedson conta que saiu de casa em desespero. Na imagem, ele é o que aparece sem camisa. Quando Jacob e Júnior levavam as facadas, o morador chega bem perto para tentar impedir. E por pouco, não acabou ferido. E fiquei pedindo para eles, ó, para com isso, não faz isso não, para com isso. Aí o cara caiu, o outro, acho que ele deu uma sacada nele, e partiu para o rumo de mim, para o meu rumo. Aí quando ele partiu para o meu rumo, eu saí correndo, ele correu um pouco atrás de mim. O seu caso foi em uma das vítimas? É, pelo vídeo lá dá para ver, né, que ele se aproximou até um bastão de mim, né. Depois de matar cunhado e sobrinho de 25 anos, Robson fugiu pela BR-060. Percorreu mais de 200 quilômetros no carro usado na ação criminosa. Ele foi preso no fim da noite, chegando em Goiânia, através de informações compartilhadas com a Polícia Rodoviária Federal. Fizemos um trabalho de ronda para ver se avistava o veículo. Tivemos a sorte de avistar o veículo perto do poço da PRF e a abordagem foi feita no próprio poço. Tinha muita comida dentro do carro, foi até estranho. Depois ele falou para a gente que estava morando nesse veículo. Eu não sei se é verdade ou não, mas ele falou isso para a gente. E a mochila dele, dentro da mochila estava a arma do crime. O homem foi trazido para a delegacia de Rio Verde, cidade onde praticou o crime. Testemunhas contaram à polícia que Robson é usuário de drogas. De acordo com o delegado, ele procurou familiares em busca de dinheiro. Uma suposta dívida, tudo para manter o vício. O autor estaria cobrando uma dívida das vítimas. Teria inclusive ido na parte da manhã até a casa das vítimas, onde realizou essas cobranças. Houve uma divergência em relação a essas supostas dívidas e por conta disso eles entraram em luta corporal. Robson não tinha passagens pela polícia. Agora deve responder por duplo homicídio, duplamente qualificado. Cada crime tem a pena mínima de 12 anos e a máxima de 30 anos. Significa que, como ele cometeu dois crimes, ele vai responder por uma pena mínima de 24 e uma pena máxima de 60 anos de reclusão.